Fala galera, tudo certo? Pessoal seguinte, há um tempo atrás eu trouxe um conteúdo diferente pra vocês, fazer um unboxing de uma camiseta que eu ganhei do meu pai do São Paulo e hoje eu decidi fazer isso novamente, unboxing desse pacote preto, eu só sei que tem uma camiseta aqui dentro, mas o meu pai me deu de presente, ele falou Bela, você tem que gravar, porque isso daqui você vai gostar bastante, eu não faço ideia de que camiseta seja, não sei se é camiseta de São Paulo ou de outros clubes, porque é claro que eu coleciono muitas camisetas de São Paulo, mas eu também gosto de colecionar camisetas de futebol no geral, então por exemplo, essa é do Del Valle, do Equador, nós compramos quando nós fomos agora a Guayaquil, e enfim, vou abrir, é um pacote completamente preto, tá aqui os nossos dados, enfim, não faço ideia do que seja, tô com medo, ai meu Deus, não sei, meu pai só falou, você vai curtir bastante, então acho que é legal você gravar pros nossos seguidores, bom, tô ansiosa, tô empolgada, não faço ideia de qual camiseta seja, se é do São Paulo, se não é do São Paulo, abre aqui no cantinho, não tô conseguindo nem ver ainda, deixa eu abrir aqui, agora é pra ver melhor, diferente, a camiseta é diferente, ah, não, mentia, caraca, esse é um dos melhores vídeos desse canal, possivelmente um dos mais felizes pra mim, porque olhem isso aqui, meu Deus do céu, eu vou chorar, eu vou chorar, olha isso aqui, olha essa camiseta, gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu, essa eu acho que é a camiseta que eu mais queria na minha vida, de todas as camisetas do São Paulo, essa é uma camiseta comemorativa dos 100 gols do Rogério Senna, essa é uma camiseta cor magenta, ela, inclusive, olha que coincidência, combinou até, mas vocês viram que essa daqui é rosa, essa daqui é magenta, ele é um tom diferente, e ela é uma camiseta que o São Paulo lançou, após o centésimo, em homenagem aos anos 90, ano que o Senna entrou no São Paulo, e olha que coisa linda, vai até com autógrafo essa camiseta, provavelmente, né, provavelmente não, tenho certeza que meu pai comprou de algum colecionador, porque meu pai costuma comprar camisetas de colecionadores também, e essa camiseta é muito rara, gente, essa camiseta é muito rara, e ela é linda, olha, vem com, e tá super bem conservada, coisa maravilhosa, não sei se dá pra ver, ela vem com umas listrinhas, assim, ó, não sei se dá pra ver, assim, com reflexo, mas ela vem, tá vendo, ó, tipo, com umas listrinhas, assim, que camiseta linda, e tá muito bem conservada, até o autógrafo dele tá conservado aqui, o patch de 100 gols, é da Rebook, patrocínio do Banco BMG, e oficial do Tricolor, que coisa linda, gente, deixa aí nos comentários se você lembra de ver o Senna jogando com essa camiseta, se eu não me engano, ele estreia contra o Figueirense, com essa camiseta, depois dá uma pesquisada aí vocês também, e olha que coisa mais linda, gente, esse é um dos vídeos mais especiais pra mim, porque essa é uma das camisetas que eu mais queria, e também deixa aí nos comentários se você gostaria de ter essa camiseta na sua coleção, olha isso, coisa linda, eu tô apaixonada demais, é isso, presentaço, presentaço, coisa linda, beijão e tamo junto.